Você pode revirar o mundo Que não vai achar alguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que seu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que seu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que seu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim O que você não quer dizer Acredito que você não conhece Eu ando e o do